E aí galera, tudo bom? Gostei de tubarão na área mais uma vez, é rapaz, estamos aqui no Hungry Shark Evolution E nós estamos aqui com Godzilla, aqui esse Meg Magira, rapaziada E Halloween, galera, então eu tô com o chapéu da bruxa aí, tá? Tô com o espetão boladão aqui Tô com a paradinha ali, preta ali, porque Halloween a gente vai partir com tudo aqui pra nossa brincadeira aqui, tá? Por isso a gente vai tentar evoluir o máximo que a gente puder aqui pra poder chegar no nível extremo lá, tá rapaziada? Então vambora, hein? Vambora, olha como é que eu tô, olha isso Olha como é que eu tô aí, boladão, chapéu da bruxa aqui, ó É, moleque Ele veio fantasiado, ó Vários espinhas aqui, ó, ele veio medonho, tá galera? Ele veio medonho Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa fantasia que eu criei aqui, rapaziada, ó Boladem É, moleque Que doideira, hein, rapaziada, ó Não se esquece, é o tuba, hein, galera, é o tuba Agora vamos falar uma parada séria aí, ó Meu canal novo Tá incrível, cara, tá incrível O vídeo de hoje que eu postei, rapaziada Vou falar uma parada pra vocês Invadimos um banco, tá? Eu e o tubinha invadimos o banco Roubamos o banco e ainda rolou musiquinha, galera Rolou musiquinha Tomo rico Com dinheiro Até hoje Estão procurando suspeito Cara, foi incrível Vai aí no canal aí embaixo Primeiro link na descrição Corre lá e assiste o vídeo até o final Porque vocês vão se amarrar O tubinha mitou, galera Mitou Pegando o balote do carro forte, galera Invadimos o banco com força É isso aí mesmo, tá? Tenho certeza que vocês vão curtir, galera Tenho certeza que vocês vão curtir Acabou esse vídeo aqui Vocês vão aí no primeiro link na descrição E vai lá assistir o vídeo lá A gente invadindo o banco, tá? Tá maneiro? Pega aqui, choro e bola Opa, 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 hein? Ih, 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 ih É, moleque O dia da bruxa chegou aqui com O Mega Imagira, tá, rapaziada? É isso aí, ó Boa, garoto, boa Viramos a Bru Viramos o bruxão, né? Bruxão Bruxa não Viramos o bruxão aí, ó Boa, cai esse Tubarão ali do dia da bruxa Ele é sinistro, hein? Olha lá Zumbizinho ali, ó Tão chato, moleque Tão chato, hein? Pega tudo, tuba Pega tudo, ó Isso, isso aí, ó Explode geral, explode geral Ih, vamos pegar o Teddy Esqueci do Teddy Cara, olha o garrafão, mano Olha o garrafão Bolado, moleque Tá louco, parceiro Pega aí, Teddyinho Pega aí, Teddyinho Que tu é nosso O bruxão Caraca, virou um bruxão mesmo, hein? Virou um bruxão mesmo Queimando todo mundo aí, ó Boa, garoto Boa, vamos subir aqui Vamos subir aqui, ó Subir aqui, ó Subir aqui, ó Anda aí, anda aí, anda Espeta todo mundo aí, beleza Destrói o AP aí, ó Caraca, até Complicou aqui, hein, galera Complicou aqui É, munhecando aí Mas tá maneiro Vambora, rapaziada Isso aí, ó, garoto Isso aí, ó Pega um Pega geral Uh Moleque Aí sim, tuba Aí sim Tudo que a gente queria Galera Tudo que a gente queria aqui É um chapéu de bruxa, moleque É um chapéu de bruxa aí, ó Boa Ah, 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 nada Não grita não Olha só Vocês tão querendo dinheiro aí Pra botar no jogo aí, ó Eu tenho a solução pra vocês, tá Vocês vão aí no segundo link da descrição Baixa o Kawaii, tá, rapaziada E baixa o TikTok Colocando o meu código É certeza que vocês vão estar ganhando dinheiro Tá, rapaziada Beleza E como é que funciona Baixou ele na Play Store Vocês vão lá fazer o registro de vocês Com a conta do Facebook Ou do Gmail Beleza Fez a conta e clicou no perfil de vocês lá Que é naquele bonequinho Aí logo em seguida, rapaziada Vocês vão em código de referência Aí coloca meu código Tá aí na descrição aí, tá Se você baixar pelo meu link Já vai, tá Mas vai botando código também Pra garantir Aí vocês já vão estar ganhando Doze reais, galera Doze reais Aí se você indicar uma única pessoa Vocês vão estar ganhando Cem reais Cem mingau Fala você Vocês não acreditam? É isso aí, ó Pega tudo, tuba Pega tudo aí, ó Boa Ih, moleque Aí sim, tubinha Aí sim, moleque Aí sim, ó Pegamos geral aqui, hein Pegamos geral aqui, ó Cai aqui de boa Suave na nave Bora, rapaziada Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí, ó Vamos que vamos Porque o coro vai comer aqui, hein A cobra vai fumar Opa, 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 hein, garoto Opa, opa, opa Ih Vinha pro lado errado Vinha pro lado errado, galera Vinha pro lado errado A gente vai quebrando tudo Que tem direito aqui, hein Aqui não passa Ele é muito grande Não passa aqui Duvido Duvido que ele passa aqui O bichão é como Já peguei o baleião, hein, galera Já peguei o baleião Já peguei o cara Não, pega ele aqui, ó Torra ele logo aí Vamos, vamos, vamos Ó, grita, grita 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 que a gente tem Ainda mais agora Com o bruxão aqui, ó Tá louco? É Pegue imagina Virou o bruxão, mano Virou o bruxão do mar Isso aí, ó Ativa o poderzão, garoto Ativa o poderzão aí Caraca, ele é muito Respeitável Aí, na moral É uma criatura melhor Do que a outra Que lança no jogo aí A gente nem sabe qual, galera Qual é a melhor Na moral A gente nem sabe Qual é a melhor Ih, moleque Boa, tuba Tá aí, rapaziada Pega tudo aí Que tem direito Vambora Sobe vim na nave Quero ver o coro comer Opa, febrinha de ouro Cara, essa febre de ouro Daqui é surreal, hein, galera Ó Geminha pra gente Pega aí, ó Boa Ih, malandra Aí sim, garota Aí sim, ó Caraca, hein Pegamos bonito Cara, um mosquito Na minha testa, mano Não sei se a câmera Vai pegar, hein Mas ele tá me incomodando Aqui, cara Tá me incomodando aqui Tá tirando a minha paz Tá tirando a minha paz De gameplay, moleque Ó Agora vem no meu nariz Ah, moleque Esse bicho é nojento, rapaziada Esse bicho é nojento aqui Tá atacando tuba Tá atacando tuba Pelo amor de Deus Sai da minha testa Que isso, cara Surgiu de onde essa desgraça, cara Olha isso Tá doido Tujiu de onde? Aí, é só pra trolar mesmo, né, galera É só pra trolar mesmo Até eu dar um tapa no microfone aqui Voar televisão Voar monitor Aliás, televisão não Voar monitor Voar PC Ficar de um mosquito Olha aí Que doideira é essa, rapaziada Eu falo pra vocês Mas para tudo acontece em futuro Vocês não acreditam Vocês não acreditam Aí, moleque Pega aí, ó Pega um, pega geral Porque tubarão aqui é do Do mal mesmo Beleza Tá maneiro Opa, opa, opa Ih, moleque Aí sim, garotinho Ufa Isso Peguei aqui, rapaziada Peguei aqui Que isso, hein Que isso, hein Rapaziada, não se esquece Canal novo, hein Dá um pulo lá Que eu tenho certeza Que vocês vão curtir, hein O vídeo de hoje Tá espetacular, malandro Eu e o tubinha Fizemos uma parceria Pra saltar um banco, malandro Daí Tá doido, moleque Tá doido Toma o rico Com dinheiro Ih, não passa aqui não, hein Até hoje Estão procurando Suspeito Não pega A gente é o quê? De fuga, mano Tá maneiro Vambora Peguei aqui o baleião Aqui, ó Show Ih, moleque O bichão é o quê? Caraca Tem que respeitar Esse poder dele Na moral Tem que respeitar Tem que ter um raio de ação Muito grande, cara Muito grande Que ele pega, cara Muito grande mesmo E dura bastante, tá E agora veio mais febre de ouro Aqui e ativei o poder Tá louco, rapaz Tá louco Eu tenho que brigar Eu quero ficar full Eu vou buscar o poder Do Godzilla Vou buscar o O recorde do Godzilla Vocês vão ver O que eu vou fazer, tá Rapaziada Vocês vão ver o que eu vou fazer Eu vou buscar o recorde Do Godzilla aí Porque a gente aqui é É um mag, cara É um mag maggira, tá Peguei aqui Boa Show de bola Sobe aqui, tuba Isso, garoto Que a gente pega Todo mundo aqui, ó Sem dó nem piedade Bora, tuba Vambora Ih, moleque 10 minutinhos de gameplay, rapaziada 10 minutinhos de gameplay Então vambora 10 minutinhos de gameplay Isso aí, ó Pega todo mundo aí, ó Caraca, moleque Construição total aqui, hein Mais febrinha de ouro aqui, ó 232 milhões 232 milhões, rapaz Tá doido Se eu fizer uma equipação aqui Legal aqui Ele estiver full Dá pra gente chegar Um milhão aí, hein, galera Dá pra chegar um milhão, hein Depois eu vou ver direitinho O recorde certinho Quanto que é o recorde E a gente vai buscar, hein, galera Vamos buscar num vídeo aí Um novo recorde mundial aqui, hein Deixa nos comentários Qual é o recorde de vocês, tá Rapaziada Deixa nos comentários Qual é o recorde de vocês aí Porque o tubarão aqui É um milhão, hein É um milhão Tá maneiro Boa, tuba Boa, garoto Boa Tá aí, ó Peguei aqui, ó Submarino aqui, ó Tem outro submarino aqui? Não, não tem Se que tinha, né Já era Já peguei aqui, rapaziada Já peguei os dois aqui Vamos ver como é que ficou aqui Nosso nível aqui, tá, galera Estamos no nível 18 Não subiu muita coisa não, tá Vamos ver aqui, ó Tá na metade Então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Fui